O nosso polo de lazer, que antigamente era bonito, a gente tinha umas quase, digamos, umas festas juninas, mas era, por causa do nosso polo de lazer, que hoje se encontra abandonado. Nós também temos o nosso liceu, que hoje também se encontra praticamente também abandonado. Muitas coisas que ele fez agora, o único nosso contorno estará, que está a cargo do Deus, estará. Então, tudo isso no trabalho que eu fiz aqui dentro da Zona U94, na época, para ele, eu me apaixonei pela primeira vez por ele. O nosso galeguinho de Zona Azul, né? Conhecido e famoso.